Teremos sol A natureza sabe tudo, é só você perguntar Teremos sol Teremos chuva Mesmo que chova a gente tem que se encontrar Quando as nuvens são enormes Feito bolas de algodão E se chegam bem baixinho Lá vem chuva de verão Se as moscas voam em mano E o sapinho arrondar Como vou brincar contigo Se eu sair vou me molhar Teremos sol Teremos chuva A natureza sabe tudo, é só você perguntar Teremos sol Teremos chuva Mesmo que chova a gente tem que se encontrar Teremos sol Teremos chuva A natureza sabe tudo, é só você perguntar Teremos sol Teremos chuva Mesmo que chova a gente tem que se encontrar As galinhas no culeiro Isso não é bom sinal Se os gatinhos espirrarem Vai cair um temporal Mas se as cigarras cantam Vem o sol pra me aquecer Andorinhas voam alto Vou sair pra ver você Teremos chuva Vai da piscina Teremos sol O gato se lão O sapinho calado É dia de sol Vem ficar cruzeado Teremos sol Aranha na teia Besouro zumbindo É dia de sol E eu te quero sorrindo Teremos sol Teremos chuva A natureza sabe tudo, é só você perguntar Teremos sol Teremos chuva Mesmo que chova a gente tem que se encontrar Teremos sol Teremos chuva A natureza sabe tudo, é só você perguntar Teremos sol Teremos chuva Mesmo que chova a gente tem que se encontrar Teremos sol Teremos chuva A natureza sabe tudo, é só você perguntar Teremos sol Teremos chuva Mesmo que chova a gente tem que se encontrar